Já não foi o limite? Já foi o limite? Pra quem não tem as manhas, entendeu, Dak? Você, ó, meia lua, direita, esquerda, baixou, rodou o celular, voltou. Ele reseta, aí você pode fazer mais 15. Você tem que pegar manha. Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, vambora. Vambora que eu tô animado. Se você sabe, ô, que isso, que isso, Rafaão? Calma, né, hora de batalhar, hora de pegar shiny, Rafaão, vambora. Hoje é dia que começou o evento em comemoração ao lançamento do New Pac-Man Snap no Nintendo Switch. Brabíssimo. Por enquanto eu não vou jogar. Vou, vou aguardar, vou dar uma olhada e aí se a galera pedir muito, quem sabe a gente pensa na possibilidade, beleza? Porque é meu negócio Pokémon GO, então vambora. Vamos aqui pegar o shiny em comemoração. Esmirgle, tá? Vamos fazer um, uma breve revisada geral aqui e já vamos pras fotos pra pegar shiny. Somente durante o evento, se você tiver sorte, poderá encontrar um Esmirgle shiny. Fica vendo, vem comigo. Muito obrigado por seguir o canal, tá? Somente durante o evento, se você tiver sorte, poderá encontrar um Esmirgle shiny. O evento começou hoje, dia 29 de abril, às 10 da manhã e vai até domingo, dia 2 de maio, às 20 horas. Então o Esmirgle só vai estar disponível na sua versão shiny neste período do evento. Se você tirar foto pós-período de evento, ele pode aparecer o Esmirgle ainda, mas não tem mais possibilidade de vir shiny. Beleza? Igual o Meltan. O Meltan, ele tem o shiny disponível quando a Daantica resolve colocá-lo. Entendeu? Em eventos, em coisa. Então, a hora é agora. Só bora. Tira suas 15 fotos por dia, você já vai entender. Vambora. Pokémons da região de Lentau. Entendeu? Pensa se eu sei o que é isso aqui. Lentau. Lentau. Ia fazer a piadinha do Lentau, mas deixa eu falar, né? Aparecerou com mais frequência da natureza. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não me interessa quase nada, não sei pra vocês e tal. Esmirgle apareceu em fotos com mais frequência do que o normal, já vou falar. Pesquisa de campo, a gente vai ver. Um novo item de avatar de câmera e um adesivo de presente estarão disponíveis na loja. Vamos ver juntos. É isso aqui, ó. Novo item na loja. Itens. Adesivos. Tá aqui. Esses são os adesivos que eu tenho. Aí você pode vir na loja e tá aqui o bichinho. Tá vendo, ó? Quer comprar 10 por 35 ou 30 por 80 moedas? Nem a pau, Juvenal. Eu não vou comprar, mas parece que você também consegue esses stickers novos, esse sticker novo, gerando poucos tops. Beleza, mano? Então, não me interessa muito, eu nunca uso stickers, não sei nem pra que serve, por que que eles colocaram isso. Beleza, mano? E na loja, nós vamos aqui. Mochilas. Bolsas, no caso. Tá aqui. Nossa, que baita câmera. Tá vendo? Nem eu que sou youtuber gostei da câmera. Que uso todo dia, imagina que... Não, brincadeira. Calma. Gosto é gosto. Tá aí, tá bacana. Tá supimpa, eu não vou usar. Muito obrigado. Bacana. Fechou. Beleza? Agora vamos pra cá. Ah, calma aí, calma aí. As três forças da natureza. Peguei um novo Shiny 100%. Tá aqui ele, meu amigo Charlie Bronson. Beleza. Esses são os pokémons. Tá aqui as pesquisas de campos e os itens. A gente já vai falar sobre eles, tá? Eu tava mostrando aqui. As três forças da natureza, eu peguei um novo Shiny 100%. Tá aqui. Quem não viu, vai ver esse vídeo que tá brabíssimo. Brabíssimo. Foi meu sétimo 100% Shiny na conta. Quase enfartei. Beleza? Agora bora pra cá. Não esqueça de tirar fotos para encontrar o Smirgol. Durante o evento New Pokémon Snap, você pode encontrar o Smirgol em até 15 fotos por dia. Beleza? Essa é a pegada e esse é o vídeo de hoje. É o que a gente vai fazer agora. Tá aqui as etapas. Uma, duas, três, quatro etapas. Dá pra fazer de casa. Não tem muito segredo. Tirar uma foto do Metapod, Ipon ou Lotad Shine. Vamos mostrar aqui, né? Vamos mostrar na minha conta direto. Ó. Tirar uma foto do Metapod, Ipon ou Lotad Selvagem. O que a pessoa não... O que a galera tá tendo muita dúvida é o seguinte. Eu pego um Lotad aqui da minha conta e tiro foto. Ó. Talvez mais tarde. Pá. Aí eu tiro foto. Apareceu o Smirgol. Eu sou uma anta. Já antecipei. Mas ó. Tirei a foto. Contou pro negócio? Não. Porque não é do seu Pokémon. É do Pokémon Selvagem. Então você pega aqui o Lotad. Tá vendo a câmera lá em cima? Lá em cima. Clica nela. Tira a foto. E sai. Ó. Já contou. Tá vendo? Contou. Amor. Tá tocando o interfone. Beleza. Aqui a gente faz tudo ao mesmo tempo. Sabara. Ó. Beleza. Aqui contou. E aqui contou. Ó. Inclusive é um Shine. Ai, quase. Opa, spoiler. Tem alguma conexão com o vídeo passado? Não sei. Beleza. Ó o Smirgol ali. Já foi o primeiro. Pelo amor de Arceus. Imagina sendo o primeiro. Bom. Vamos pegar aqui. O primeiro já foi. Entendeu? Então pra você tirar a foto do Selvagem. É assim. Nossa. Tá faltando feijão aí, garotinho. Beleza. Aqui foi. Aí foi a primeira etapa. Viu? Molezinho. Sux. Supimpa. Não tem muito segredo. Que capturinha rápida. Beleza. Saiu. Bora pro próximo. Ó. Foi. Ai, meu Deus. Quanta coisa que aparece, né? Meu Deus. Esse Pokémon é muito feio. Eu não sei vocês. Não sei vocês são feios, não. Calma. Você confundiu errado. Não sei se vocês também acham. Ficou estranho, né? Beleza. Ó. Agora aqui, ó. Já estamos na etapa dois. Tirar uma foto do Sunshrew, Trapinche ou Cacneia. Sunshrew. Tá aqui, ó. Beleza. Mesma coisinha. Lembrar. Selvagem. Clicou. Pimba. Ficou bonito. Saiu. Não precisa nem capturar ele. Acabou. Já tá ali. Já foi feito. Beleza? Não tem muito segredo. É isso. E aqui, as pesquisas de campo deste evento. Tirar cinco fotos de Pokémon. Vem esses três Pokémon. Tirar cinco... Usar cinco frutas para ajudar a pegar o Pokémon. Vem esses quatro. E usar cinco frangos douradas para ajudar a pegar o Pokémon. Vem esses três. Tá bem interessante aqui, hein? Quem curte... O problema é pandemia, né? É pandemia, não sai de casa e eu não tenho Pokestop em casa. Pega como, minha filha? Pega como? Eles poderiam... Já falei há muito tempo isso, mas... Eles poderiam fazer alguma coisa que a gente pudesse fazer essa pesquisa de campo sem gerar Pokestop. Pelo menos durante esse período de pandemia. Pensa que maneiro. Todo mundo tem a possibilidade de pegar, né? Aquela coisa toda. Mas, enfim. Por enquanto está assim. Tá. Aqui já foi. Já mostrei tudo. Tem tudo no Instagram do Canal 40, tá bom? Tudo no Instagram do Canal 40. Agora vamos para o dito. Aqui que vai vir. E já foram... Já foi um Sméagol só, né? Não é Sméagol do Senhor dos Anéis, tá? Não confunda. O Tutatumba. Ó. Beleza. Pegou aqui. Primeirinho. Vamos para a segunda. Segunda possible. Sério. Eu preciso pegar. Cadê? Oi, neném. Oi, neném. Ai, quase. Ai, chegou a ativar ali o... Ai, meu Deus. Beleza. Fechou. Ficou um segundinho. Opa, calma aí. Ó. Já foi dois ou três. São quinze por dia, tá, moçada? Ô, ele tá aparecendo num estilo diferente, ó. Ah, curti. Brabíssimo. Todos são assim. Será? Ô. Vai agora, vai agora. Pelo amor de arceus. Já vai deixando aí nos comentários se você pegou um Sméagol Shine já ou não. Tá? Tem bastante chance de pegar. E ele vai ser... Bastante chance, eu digo. São quinze fotos por dia, né? Então, acho que são quatro dias, sessenta. São quatro dias, família? Comenta aí no chat. Sim, sim, viu? Então, sessenta. Possibilidades. Mas eu que não sou bobo, vou tentar... Mesma foto? Acho que é a mesma foto. Vou tentar... A língua é de fora e tal. Vou tentar na minha conta, na conta do meu irmão, na conta da mamusca, na conta da Júlia e na conta de quem mais quiser tentar, né? O máximo que der é bom. Quatro. Já foram quatro. Meu Deus, o vídeo já tá acabando. E nada ainda. Vocês estão ficando nervosos? Eu tô. Rodrigo, obrigado por assistir o meu canal. Vamos ver se é a mesma foto? É tudo igual. Vamos lá, garotinho. Vamos lá, garotinho. Vamos lá, garotinho. Ai. Agora, a pergunta é qual será que tá a possibilidade de pegar a Shine dele? Tá bom ou tá ruim? Hum? Alguém aí no chat pegou já? Família, ajuda muito. Deixa o like. Família, ajuda muito. Muito obrigado. Caio, é nóis. Já vai deixando esse like, garotinho. E você tem que tá emanando energia. Você tem que tá vendo o vídeo e emanando energia. Calma aí. Por ser um sancho ali. Calma aí. Deixa eu ver esse outro aqui. Ó. Ai, quase. É o Smirgol, então. Aqui. De cinco tentativas, peguei dois. Pode parar, Rick. Meu Deus. Olha o que os caras tão falando no chat. Não é possível, mano. Não é possível. Sério mesmo? Tire três fotos de pokémons terrestres. Vocês viram ali? Vamos lá, vamos lá. Será que adianta tirar do mesmo? Dois. Três. Adianta. LOL. Facinho. Molezinha. Supimpa. Sussux. Vambora. Ainda bem que não brilhou esse Onix. E o que vocês acharam do próximo dia comunitário que é do Suablo? Meu amigo, que tragédia. Eu não sei vocês. Eu não gostei. Não trava. Não trava, joguinho. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Agora acho que é bug visual. Vamos ver se ele vai sumir. Aí. Agora é bug visual. Por causa da captura rápida e tal. Aquela coisa toda. Beleza. Agora foi. Quantas possíveis nós temos ainda? Não sei. Estou apavorado. Já devemos estar na sétima. Oitava. Ai, é esse que eu estou sentindo. Nossa, eu estou sentindo. Vai, por favor. Ai, quase. Ai. Isso aqui também está ajudando muito para quem não tem a medalha das fotos do Esmirgo ainda, né, galera? Eu já tenho tantos sussucos. Em eventos tipo a GoFest, eles liberavam, tipo, para a gente tirar 50 fotos no dia, 100 fotos no dia, alguma coisa assim bem doida. Tá ligado? E não precisava ser só do Esmirgo. Podia ser de outros que estavam aparecendo e tal, aquela coisa toda. Não precisava só aparecer o Esmirgo, né? Não tirar foto do Esmirgo. Apareciam outros e tal, enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tirar uma foto do Shinshuf e um Declit. Tem um Declit aqui. Clicou. Fotinho. Pimba. Tal. Sai. Nem quero capturar. Usar sete frutos para ajudar a pegar... Pokémon, meu Deus. Foto de Pokémon de água. Vambora. Vem comigo. Rapidinho, a gente vai terminar junto. Fica vendo. Ó, tirou uma. E aí diz que pode tirar do mesmo, né? Duas. Pronto. Acabou. Precisa só de um. Aí precisa usar qual fruta? Qualquer uma. Vamos ver. Vamos ver se essa dá. Uma. Opa! Dito entrou em campo de calcinha Itamanco. Rebolando pro Pelé. Beleza. Aqui. Nossa, metapode. É raro de achar, hein? E ele é muito insuportável de ficar. O círculo dele é muito vermelhão. Aí você tá com uma outra, uma golden. Mesma sincera. Beleza. Dois. Vamos lá. Frutinha normal. Fetafrango. Um. Três. Tudo é isso. Tudo é isso, família? Carpinha brava. Eu acho que abacaxi também dá. Vamos ver? Pelo vídeo que eu fui trolado. Eu fui falar que não dava. E aí, deu. Contou. Vamos ver? Quatro dá. Porque pela lógica não era pra dar, né? É pra ajudar a capturar. O abacaxi não ajuda a capturar. Ele te dá uma bonificação dobrada dos doces dele. Então ele não te ajuda a capturar. Não influencia nisso. Mas, se funciona é nóis. Seizinho. Pra lotadezinho. Ainda bem que não brilhou. Não quero gastar sorte em lotade. Deixa a sorte pro meu esmergo. Beleza, mano. Não brilha também. Maravilha. Não quero que brilhe. Baleia é sempre bom dar um abacaxi. Porque precisa de muitos quentes pra evoluir, né? Não que esteja faltando. Mas quente é quente. Por quê? Se tá de graça aí pra pegar. Tem abacaxi sobrando. Esse chinezinho não é muito fácil não, hein, galera? Ele é meio rarinho, esse chinezinho. Esse chinezinho é bacana. Ele é meio que de evento, assim, sabe? Quem não pegou, agora sentou no mingau. Bora. Recompensinha, tal. Ó, chinezinho. Hum, mantine. Mantine no PVP insuportável de enfrentar, hein? Fica a dica. Meu Deus, que nojo que eu tinha. Esse esmergo aqui. Ele tá querendo o quê? Biscoito? Hum. Vamos ver. Pronto. É só aquele bug visual, aquela coisa toda. Beleza, mano. Aqui já foi. Tirar 15 fotos de Pokémon selvagem. Tirar uma foto do Dodril, Mantine ou Skarmory selvagem. Selvagem. Bom, já vi que sentei no mingau, né? Vou ter que ligar aqui. Usar 10 frutas pra ajudar a pegar Pokémon. Meu amigo, vamos continuar aqui na missão do Dito. Vamos voltar pro esmergolshine. Bora. Fica vendo. Fica vendo. Fica vendo. Vendo, vendo, vendo. Vem comigo. Fica vendo. Cara, sério. Preciso pegar um esmergolshine nesse vídeo. Vamos lá. E agora? E agora? E ai. Esse aqui chegou a brilhar e voltou. Porque ele pinta, né? Ele pinta com o rabo. Então ele também despinta. Ele despintou ele. Porque era shiny, eu vi. Vamos lá. Tirar 15 fotos de Pokémon selvagem. Uma. Isso aqui foi fácil. Pode sair. Ai, meu Deus. Espirro. Ai, quase. Beleza, mano. Ai, meu Deus. Lá vem esse esmergolshine aqui de novo enxaropeando. Eu tô achando que esse não ficou mesmo. Quando ele aceita a fruta de novo, quer dizer que ele não ficou. Então não é bug do usual. Não vou nem fazer captura rápida, senão ele fica com aquele bug lá e enche um saco. Vambora. Vambora, garotinho. Vai deixando aquele like. Já te falei. Ajuda muito. É de graça. Só clicar. Quando você clica, às vezes, emana energia pra mim. E ai dá certo. Entendeu? E ai brilha. Ai tem um entretenimento melhor pra todo mundo. Todo mundo se ajuda. Não custa nada. Vamos lá. Vamos lá. Quantas chances eu tenho, galera? Eu tô ficando realmente apavorado. Entendeu? Todo mundo tá me marcando no Instagram. Olha. Peguei de primeira. Nossa. Tentei cinco vezes. Já veio dois. Nossa. Peguei vinte e seis. Vinte e seis shines com quinze possibilidades no primeiro dia. Hum. Beleza. Mais um minho, mais um minho, mais um minho. Fortalece. Emana. 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 Paulo Ortiz se inscreveu. Grande, Paulão. Muito obrigado, maninho, pelo sub. Sobora, sacola. Galera do YouTube que não sabe, ó. Eu adiciono subs aqui na live, tá? Na plataforma roxinha que eu não posso falar o nome aqui porque o YouTube, senão... Né? Mas, você não sabe do que eu tô falando. Só digitar no navegador. www.canal40.com.br barra live. Você vai cair aqui na live. E quem recebe aqui na live, eu adiciono no jogo. Infelizmente, gostaria... É... Infelizmente, não consigo adicionar todo mundo porque eu só tenho quatrocentos espaços de limite, né? Gostaria de adicionar todo mundo, mas... O quê? Quanto mais amigos, mais presentes. Mais presentes pra enviar, mais presentes pra receber. Então, eu acho que só tem vantagem. Mas só tem quatrocentos. Então, a gente tem que fazer um filtro, infelizmente, né? E aí, o filtro que eu fiz aqui é conseguir adicionar os subs, que são as pessoas que mais acabam me ajudando aqui nas lives, né? A gente faz live de quarta a domingo aqui. Então, é isso. Vambora. Mano, sem sacanagem. Eu acho que eu devo ter umas três chances. Vai! Brilhou? Você gritou aí? Não, né? Uma coisa que eu também queria ter era um esmergo 100%. Já tentei muito, mas não tem rolado. Vamos ver. Quanto asterisco. Opa! Sem spoiler. Se você não viu alguma coisa. Esmergo. 3. 6. 9. 10. 11. Meu Deus. Tem quatro possibles. Eu não tinha nem um esmergo na conta. Tem um 96. Esmergo 10. Esmergo 100. Não é nada. Vambora. Vambora. Meu Deus, me chamaram pra raid. Olha, grande Leandro. Mas, infelizmente, agora eu não posso, maninho. Segura. Segura, que daqui a pouco a gente faz mais raid. Fazer raid com subs daqui a pouco, inclusive, hein, galera? Só bora. Não vai ser nesse vídeo aqui, mas vai ser em live pra galera. Beleza? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai, o que que tá acontecendo? Sem sacanagem. Deixa aí. Deixa aí nos comentários se você conseguiu pegar. Vamos fazer todos os dias um videozinho. E pra galera comentar. Olha, fiz o primeiro dia inteiro. Nem um shine. Tirei as 15 fotos. Fiz o segundo dia inteiro. Nem um shine. Um shine. Um dois shines. Deixa aí pra gente entendendo a média. Se a galera tá conseguindo pegar um por dia. Um a cada dois dias. Pelo menos um em 60 fotos. Tem que vir, né? Se não, aí azedou o pastel. Meu amigo Tchali Bronson. Calma aí, chat. Já dou atenção pra vocês. Segura aí. Segura aí que a gente tá com a turma do YouTube aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. O que será que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer assim? Uma roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Tem que desprezar um pouquinho ele. Não, vou pegar você. Beleza? Tá bom, agora eu pego. Vamos pegar um Pokémon no meio do caminho. Vai que a gente burla. 50 pontos? Eles não tem o que fazer. Eles ficam resgatando coisa aqui na loja, né? Live divertida. Tô falando. Ninguém acredita. Do Drill, Mantine ou Skarmory. Pra eles, né? Eu só me cago. Beleza. Do Drill, Mantine ou Skarmory? Do Drill, Mantine ou Skarmory? Não tem. Daqui a pouco o incenso eu acho. Brilhou? Brilhou, Calvim? Sério? Eu acho que essa é a minha última chance. Última penúltima. Por favor, senhor. O que eu vou botar no vídeo? Venha ver o show de horror que foi. O que vai clicar nesse vídeo, meu Deus? Será que é na Ant que não entende que eu vivo de YouTube? Que eu preciso de resultado? 3, 6, 9, 12, 13. Meu amigo Tchali Bronson, falta duas. Duas Possibles, Shine. Ai, 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 ai. Já sei. Eu vou tirar uma foto com o Dito pulando. Ah lá. Ah, agora o Dito tá largado. Tá vendo? Então, pá, é Shine. Ele se comunica? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é possível, cara. Não é possível. Lembrando, essas fotos que você tira de Pokémon Selvagem, não pode aparecer o Smirgle, tá? Ele não tá habilitado pra Pokémon Selvagem assim. Ah, é a última chance, é a última chance, é a última chance. Ah, é a última chance, é a última chance. Ele fugiu mesmo. Ah, mas... Ah, depois que eu fico nervoso. Virou, ai, vira, 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 ai. Acabou. 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 Tem que contar os que fugiu, né, o animal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa porca. Essa. Acabou. Que legal. Acabou. Você tava falando do Dodrio, do Mantinho e do Scarmory. Ah, não, mas, pô, fica aí, eu vou tentar com a conta do meu irmão, fica aí. Vai que cola, depois, né, eu dou o energético pra eles, às vezes, ele me dá um esmigo. Fica aí. Já não foi o limite? Já. Já foi o limite pra quem não tem as manhas, entendeu, Dak? Você, ó, meia lua, direita, esquerda, baixou, rodou o celular, voltou. Ah, ele reseta. Aí você pode fazer mais quinze. Ah. Ah, você tem que, ah, tem que pegar a manha. Foto de esmigo, vamos ver se dá certo? Vamos ver? Nossa, brilhou, amor! Nossa, na tua! Que isso? Ah, não. Errei o pokémon. Meu Deus, Felipe, pra que fica fazendo isso? Calma, eu cliquei no pokémon errado, achei que tinha brilhado. Meu amigo. Meu amigo. Olha lá. Só vem ele, mano. Não fala, não. Acho que eu vou dormindo no sofá hoje, meu amigo. E sem Shine ainda. Ai, quase. Ai, eu errei. Acabou. Ai, meu Deus, era agora. É um nojo. É um nojo. Vamos ver se virgulho esmergou sem. Não. É um nojo. Vou ligar pra mamusca. Vou tentar na conta dela. Não é possível. Não vou aceitar. Não é possível. Nossa, com a baleia assim pra cima aí agora. Cara, eu tô sentindo. Nossa, eu tô sentindo. Quase. Quase. Vocês não tão emanando. Vocês não tão emanando energia. Aí, ó. O bicho nem fica essa desgraça. Acho que acabou as chances, moçada. Já foi tudo. Ó, calma aí. Esse é o último que morre. Gute, gute, gute no fumar. Eu clico e brilha já. Não. Bom, moçadinha. Nós abrimos. 75. Nós tivemos 75 possibilidades. De pegar o Smeargo Shine. E sentamos no mingau. Então, por enquanto, a minha média nem um pra 75 é. Beleza? Você vê como tá tenso. Por isso que eu quero muito que vocês deixem nos comentários como foi. Agora, nós vamos pegar um Landorus 20,50. Fica vendo. Também não deu. Mas vamos completar as quatro etapas do evento agora. Fica aí. Finalmente apareceu um do Drill. Preciso tirar uma fotinho do garotinho. Ali, pimba na botequinha. Pá. Pum. Beleza. Completamos. Ai, quase veio vermelho esse aqui. Meu amigo Charlie Bronson. Beleza. Última etapa. É isso? Como é que nós estamos? Em que etapa nós estamos? Ah, ainda bem que não brilhou esse aqui. Não quero. Acho que eu tenho um milhão de Shines dele. Beleza, mas acabou. Celebração, New, Pokémon Snap. Acabou. Acabou. Bom, terminamos. É isso. Agora eu vou fazer a última raidzinha. Só para mostrar um 100% e fechar o vídeo. E para fechar, vamos fechar com um tornado 100%, tá bom? Já que não brilhou, vai me compensar com isso aqui. Fica vendo. Queremos um 19 e 11. Como vocês estão vendo agora na tela. Porém, contudo, entretanto, cabe lembrar que se você ainda não pegou nenhum tornados, nenhum tornados, nenhum tandros ou nenhum landros, vocês têm até o dia 4 do 5. Porque 4 do 5, às 10 da manhã, ele vai entrar. E o bagulho vai ficar doido. Tá bom? Então fica vendo como é que pega um 100%. O que eu falei? Falei 4 do 5, o Shernyaz vai entrar. Eu não sei o que eu falei, mas é isso. Muito obrigado. É que eu estou emocionado aqui com 100%. 19 e 11. Meu amigo, desisto. Chega. Não tem como. Não tem como. Hoje não é meu dia. Então obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixa aquele like. Se inscreve no canal que ajuda muito. Estamos com quase 200 mil inscritos. Aí chegou a placa de 100 mil, hein? Estamos com quase 200. 100 mil, tá? Vou fazer o vídeo. Vai ser maneiro, beleza? Ative o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo. E deixa aqui nos comentários, pelo amor de Arceus, se você pegou um Smirgol Shine. Mas deixa com quantas possibilidades você fez. Porque às vezes o cara comenta assim. Ah, eu consegui o meu Smirgol Shine. Aí você vai ver na realidade. O cara abriu com 20 contas. E pegou um. Então fale quantas contas você utilizou. Utilizou para quantos Shines você pegou. Beleza? Agora sim. Tamo junto, garotinhos. Valeu! Fui! Esqueci de passar um super recado para vocês. Amanhã, dia 30 de abril de 2021, ou seja, o último dia de abril, vai ter um sorteio ao vivo na live para a galera exclusiva daquela plataforma roxinha. Então cola lá, se você nunca colou, é só digitar no navegador www.canal40.com.br barra live. Às 21 horas nós vamos fazer este sorteio aqui, disto daqui. Vocês estão vendo aí? Deste ivisauro com o meio em cima. Está vendo? Simplesmente sensacional, irado. E em poucos dias vai estar na casa do ganhador. E pode ser seu, garotinho. Está vendo? Está vendo que animal? Não sei se dá para ver bem. Acho que dá, né? Olha que irado. Feito à mão, pintado à mão pelo Edu do PSZ3D, nosso patrocinador aqui. É um cara muito gente boa, um grande amigo que eu fiz na vida. Além de ter a possibilidade de fazer negócios juntos, ele é um grande amigo e está me ajudando muito nessa nova fase. Eu estou abrindo a minha loja, um e-commerce, uma nova etapa que a gente vai começar a trabalhar aí e ele está me ajudando muito, ele tem bastante experiência nisso. Então, Edu, muito obrigado, maninho. E então essa estátua feita por ele, única e exclusiva, que ela ficava aqui, ó. Eu vou tirar o mil do ombrinho aqui com todo o cuidado do mundo, que ele é muito irado. Olha o tamanhinho dele. Aqui, calma aí, deixa eu mostrar. Você não vai conseguir ver agora. É com um imã, ó. Olha que irado a parada, está vendo? Você pode até pegar por aqui, ó. Ele ficava aqui, ó. Eu queria ter ele pra mim, ó. Estão vendo? Ali, ó. Ele ficava ali no meu cenário do Raipaz, aqui ele fez. Então é isso, garotinhos. Pode ser seu. Só colar na live amanhã às 21 horas. Lembrando, é exclusivo pra sub, tá bom? Mas se você não sabe o que é, só colar na live e você tem chance de até às 21 horas ver a sub. Tamo junto. Agora sim. Valeu. Fui! Tchau, tchau, tchau.